Deixa eu olhar no computador aqui de pedidos, tá cheio de pedidos. É a loja que tá bombando, vendendo pra caramba aqui na nossa região, Estofados Classe A Elaine Sibem, com uma promoção pra sentar legal, sentar gostoso. Isso mesmo, essa é a nossa promoção desse estofado que é muito confortável, de 2 metros e 20, retrátil, reclinável, esse aqui nesse caso é um animale, mas tem a possibilidade de estar pedindo em outro tecido. Muito confortável esse suede animale, lindíssimo. Sem contar que o nosso prazo de entrega tá muito rápido, de 15 a 20 dias, está na casa do cliente. Atenção, preço antigo, 3.600, econômico de espaço, 3 pessoas, confortavelmente, 3.600, preço antigo. Preço novo? 10 vezes de 299. Venham!